Música Fala galera, bem vindos ao canal do Indústria da Música Aqui quem fala é o Leandro E hoje eu estarei passando mais uma dica do FL Studio para vocês E na dica de hoje, vou estar passando uma dica de como extrair todos os arquivos da sua música em áudio É uma dica bem legal para a galera que gostaria de mandar sua música para uma sessão de mixagem Ou uma masterização em streams E até mesmo para quem também está fazendo uma collab com algum amigo Bom, vamos lá Primeiramente você tem que selecionar todas as barras possíveis aqui do seu playlist Após isso você vai até o mixer Importante lembrar também que todos os instrumentos devem estar passando por um canal aqui do mixer Sendo assim você consegue renderizar cada um separadamente Feito isso você vai até Export e Wave File Aqui em Wave File você cria uma pasta Onde você possa salvar os seus arquivos Aqui eu criei uma já em Indústria da Música E você vai em Salvar Após isso vai aparecer a janela de opções de renderização Aqui você vai em Wave Eu vou deixar em 16 bits A qualidade Deixei um pouco baixa Por o fato de ser um teste E a chave vem aqui Em Miscellaneous Em Split Mixer Tracks Você habilita nessa opção Todos os sinais que passam por cada canal do mixer É exportado separadamente Nesse caso aqui Eu não vou dar o Start pelo fato de ser um vídeo E não ficar muito longo Eu vou mostrar para vocês Após isso como ficou a renderização Deixa eu abrir um novo projeto Como eu já tinha Salvo todos os canais lá Eu venho aqui e já mostro para vocês Aqui todo o canal Você passou por lá Estão separados Um a um Bom galera Essa é a dica de hoje Muito obrigado por assistir E nos vemos na próxima Valeu Tchau 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 Tchau